Tentou um passe no meio Corinthians ainda buscando espaço Anthony ganhou na velocidade Toca com o Alisson Tentou a devolução Jogada na esquerda Juan foi pra cima da marcação Bateu cruzado Gol Gol do Corinthians Com dois minutos de bola rolando Juan, David Dominou, bateu cruzado E ela foi morrer no fundo Da rede do Giovani Melhor cenário Já retoma essa bola, mas já anda errado Olha o Taubaté como retoma Olha o DV, trocou na frente João Paulo na cara do gol Bateu pra fora Precisa ficar bastante esperto E o Corinthians tenta sair agora na direita Lucas, retoma pro Taubaté Volta com o Giovani Gol Gol De Eduardo Tanque para o Corinthians Artilheiro também tem que ter sorte Mas também tem o seu mérito de pressionar Pressionou o Giovani E chutou em cima do camisa de número 18 do Corinthians E o Corinthians E o Corinthians E o Corinthians Toca na esquerda Vem levantar Vem levantar E abraçando E olha a chance de mais um No chute O Giovani pede A cação Aí o Igor diz Ganha pro time do Corinthians Vai pra cima O Leo bateu pro gol E pegou E pegou O Lago E pega Pega de Obrigado. O Alisson fez o giro, ganhou espaço, rolou chute de longe, ela vai pra fora, mas ouve, dizia a defesa do Giovani. O Alisson fez a pressão, João Vitor, Brenner, devolve errado. O Corinthians retoma, Luiz Mandaca, o passe, que bola, olha o Corinthians chegando pra marcar mais um chapéu do Alisson, salva de maneira espetacular o Matheus. Arrouba a bola de novo. O David, volta mais atrás, olha o Corinthians indo pra cima, a tabela deu certo, olha o Alisson tendo pro gol, pegou o Giovani, largou, olha a chance de mais um. Gol! O Eduardo Tanque, head-trick pra ele, é o Corinthians! Aos 37 minutos, terceiro golpe do cara. O Corinthians vai vencendo por 4 a 0, deu sequência na jogada da arbitragem. Gabriel Araújo vai de longe, o Giovani faz. Vamos lá pra cobrança. Um desânimo total, né? E vamos lá. É verdade. É cobrança de pênalti, vem equipe do Taubaté. Autorizou a arbitragem, o Taubaté pode diminuir. Vem a cobrança. É o Iago que vai pra bola. Lentamente, direito, bateu! Gol! É a cobrança do lateral, Brenner. Escapou. Vai pra finta, levou, bateu diretaço pro gol e dá um topo, panela e água. Ela te endereço! Vem pra cima agora o Alisson. Parou, rolou atrás. Olha a chance de mais um. No Corinthians, o chute, Giovani! Se estica e faz uma defesaça na finalização. Vai pra cima. Vem aqui, vai pra bola. Será que é o João Vitor? Ele que bate na bala, velho, rebote o gol. Gol! Onde estou? É canhoto nela, completamente fechado, toque de cabeça. Vai sair do Giovani, ela tá vivo, toque pro gol e ela vai pra fora.